Música No Salmo 116, versículo 12 fala assim Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo Ei você, você mesmo que está me vendo ou me ouvindo Você já agradeceu a Deus hoje por sua vida? Por estar respirando? Por ter onde morar? Ter família ou amigos? Já agradeceu por ser amado por Deus? Ter um coração grato faz feliz o coração de Deus Tá ligado?